Já voltei e hoje é quinta-feira e agora a gente vai exibir pra vocês a segunda parte do Mundo Pet no zoológico aqui de Rio Preto. Vamos ver! Mais uma quinta-feira, mais um Mundo Pet está no ar e a gente está dando continuidade hoje no Mundo Pet que começou semana passada. É um especial aqui no zoológico de São José do Rio Preto. A gente vai conhecer hoje uma sensação, uma recém-nascida que é uma graça. Vamos lá? Gente, agora nós estamos aqui com a sensação, posso dizer assim, né? Com o bebê mais famoso do zoológico, não é isso, Bernardo? É, esse bebê é muito bonitinho, né? Bom, quase todos os bebês são, né? Mas eu acho filhote de anta muito bonitinho. Ele parece uma melanciazinha, né? Melancia de patas. Mas é um bichinho que a anta, ela tem uma gestação de 14 meses, quer dizer, mais de um ano pra nascer um filhote. Isso faz com que a reprodução dela seja lenta na natureza, né? Então é um animal que já esteve sob risco de extinção, ainda está, mas é por causa dessa reprodução muito lenta. E aí, com as pessoas tirando o hábitat, né? Derrubando florestas, acabando com o meio ambiente, a anta fica bastante ameaçada. E a anta dela já está comendo ali uma bananinha, né? Uma frutinha. Ela tem um mês e pouquinho, né? Um mês e cinco dias, mais ou menos, hoje. E ela já se alimenta junto com a mãe? É, então. Ela já está aos pouquinhos, cada vez mais. Ela começou, há poucos dias ainda só pegava comida, a maior parte caía da boca dela. Agora ela já está se alimentando com mais habilidade. E isso tem tudo sua intenção, né? Essa lentidão pra conseguir vai também fazendo com que o intestino consiga se adaptar a esse alimento sólido. Agora, uma curiosidade das antas, que facilita muito pra nós veterinários, é que elas adoram ser coçadas, né? Então, você pega a anta e coça ela, ela chega a deitar. E se você tiver que fazer um curativo, às vezes até aplicar uma vacina, você consegue fazer só coçando. Você estava aí ao seu Zé. O seu Zé já é famoso por tratar dos animais aqui do zoológico. Gente, eu preciso conversar com este homem, porque ele é o seu Zé, ele que é o tratador dos animais aqui. Ele que cuida de todos que estão aqui. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele, se ele já levou alguma mordida e se algum deles já foi nervosinho. Não, mordido de jeito nenhum. Nervoso, a gente trata todo com carinho, amor. Você viu aí, ó. É, a anta, é, todos os animais, deixa ele, corre, gente. O senhor quer trocar de emprego comigo? Não. Mas eu quero trocar com o senhor. Eu prefiro tratar dos animais. Posso vir aqui um dia ajudar o senhor? É bem mais fácil cuidar de animal do que de ser humano, não é? Exatamente. E olha, pra gente finalizar a matéria de hoje, eu acho importante o doutor passar umas orientações pra quem vem até o zoológico visitar os animais. Porque a gente tem que respeitar em primeiro lugar, porque aqui é a casa deles, né, doutor? É, então, a gente, muitas pessoas acabam fazendo, às vezes, sem nenhuma maldade. Eu já vi professoras vindo com megafone aqui pra falar com os alunos. Então, aqui, silêncio, não um silêncio, né, total, mas, assim, ter um cuidado, não falar muito alto, não gritar com os animais, estressa muito. Não dar comida pra esses animais, que eles já têm a comida balanceada, não se preocupem. Os animais têm a comida necessária, suficiente, e tudo na quantidade correta e o alimento correto. E, bom, outras coisas, acho que não precisa nem falar, que tem gente que joga coisas, objetos. Então, eu já ouvi, inclusive, perda de animais por conta de objetos estranhos que foram jogados e engolidos por esses animais. A gente já perdeu, por exemplo, uma ema, que tinha vidro, tinha chave, não, você tinha de tudo lá dentro no estômago dessa ema. Ele é um animal curioso, ela é famosa por comer tudo que encontra, né, e o hipopótamo... Não é brincadeira, né? É, não é brincadeira. E o caso do hipopótamo, que ocorreu há pouco tempo, que foi um plástico, né, que foi jogado dentro do recinto e acabou causando um acúmulo de outras massas ali, com fibra de capim e tudo, e acabou obstruindo o intestino e causando a morte desse animal. Pois é, gente, então tá aí, ó, quando a gente vai visitar a casa de alguém, a gente pede licença antes de entrar, não pede? É a mesma coisa aqui no zoológico, tem pessoas muito sérias trabalhando, pessoas que estão controlando a alimentação, eles não estão passando fome, ninguém precisa virar de casa pra alimentar os bichinhos daqui, tá? Então, fazer uma visitação tranquila, trazer as crianças, sim, aproveitar, olhar, são todos muito lindos, mas com respeito. E cada um na sua, né, doutor? Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? É, e é sempre bom vocês virem aqui pra gente mostrar o que é feito aqui.